Seu grande amor Passou, outro alguém você tentou Tentou me esquecer, tentou mas não deu Chega de fingir, não vê Eu sou louco por você Não dá mais pra se enganar Tá cansada de saber Minha vida é com você É só ter o meu coração Sei que você não me esqueceu Mas não quero admitir Que seu grande amor ainda sou eu Sei que o tempo se passou Outro alguém você tentou Tentou me esquecer, tentou mas não deu Chega de fingir, não vê Eu sou louco por você Não dá mais pra se enganar Tá cansada de saber Minha vida é com você É só ter o meu coração Chega de fingir, não vê Que eu sou louco por você Não dá mais pra se enganar Tá cansada de saber Tá cansada de saber Minha vida é com você É só ter o meu coração É só ter o meu coração É só ter o meu coração Meu coração, é só teu Meu coração, meu coração É só teu, meu coração É só teu, meu coração Meu coração